Boa tarde Para todo mundo Boa tarde Para o professor Felipe Tovar Muitíssimo obrigado Por aceitar O convite de participar Do nosso ciclo De seminários, colóquios Que nós estamos organizando Nesse período difícil da pandemia Mas a gente tem que continuar mantendo As pessoas informadas E fico muito grato De ter você aqui hoje Felipe, para quem não conhece o professor Felipe É professor do CDPF E atua na área de cosmologia Mas eu vou deixar você se apresentar melhor A Chinaia é melhor que você vai se apresentar E muito obrigado por ter aceitado O convite Obrigado a todo mundo pela participação Tá bom Obrigado Marcos, eu que agradeço muito o convite E como você bem falou Ano complicadíssimo Então fazer físico Às vezes bota a cabeça no lugar Ajuda a gente até a seguir adiante Bom Eu sou lá do CDPF E eu trabalho com cosmologia e gravitação Hoje eu escolhi falar para vocês Um pouquinho sobre termodinâmica de buracos negros Que é uma coisa que eu tenho trabalhado Tradicionalmente eu venho mais da cosmologia Mas eu tenho cada vez mais mexido com buracos negros E estou querendo seguir por essa linha Inclusive foi Parte desse Dos meus resultados aqui Foi desenvolvido inclusive com o Santiago Que é da UERJ Colaborador meu Então também acho que Será legal de apresentar aí Bom Posso começar? Então vou dividir aqui a tela Tudo bem Marcos? Vamos lá Bom Se vocês Tiverem algum problema de ver a tela Ou não me ouvir Por favor Me avisem Tá? Tá perfeito Bom Tá ótimo Então vamos lá Então Eu vou falar um pouquinho de termodinâmica de buracos negros Para vocês E especificamente Essas Existem certos Bounds Né? Esses limites No valor de entropia Que é uma discussão que o Bexton fez já Uma coisa mais antiga E foi por onde que eu comecei a entrar em buracos negros Né? Então Peraí Desculpa De só botar aqui Pronto Vamos lá Então eu vou começar Dando uma revisão breve aí Sobre o que que são Essa termodinâmica de buracos negros Esses 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 limites Né? Que na verdade Produzem desigualdades Né? De entropia Aí eu vou falar o caso do espaço plano Que é legal Para a gente entender um pouquinho Como essas coisas funcionam E depois Passar para buracos negros propriamente Tá? E aí quando eu passar para buracos negros Eu vou focar nessa Eletrodinâmica não linear De body-infil Tá? Vai ficar claro Por que que eu vou lidar Com a eletrodinâmica não linear Tá bom? Então Lá na física de buracos negros Tem alguns resultados Eu tô Assim Eu vou fazer um caminho aqui Bem Bem É Útil pra mim Né? Quer dizer Eu vou Eu vou ser bem direto ao ponto É o que me interessa aqui Né? E Então Lá na física de buracos negros Tem Alguns resultados Como O Esse teorema da área Né? Que o pessoal mostrou Que se você tiver em Relatividade geral A área do buraco negro Nunca diminui Né? Ela só pode Ou se manter Com o mesmo tamanho Né? Ou aumentar Tá? Isso é um resultado Teórico Forte É Tem Claro Um teorema Então tem algumas hipóteses E tudo mais Uma delas é que você tá em Relatividade geral Mas Mas é um teorema bem geral Interessante A segunda é que você Se você calcular A supercidade A gravidade superficial Do horizonte De ventos Né? Que é aquela camada Que circunda O horizonte A gravidade superficial É constante No horizonte Tá? Isso também é um outro resultado E Um terceiro resultado É que se você tiver Um espaço-tempo Que é estacionário E esfericamente simétrico Então você tem Uma simetria Esférica E ele é estacionário Você pode mostrar Essa equação aqui Ou seja Uma variação Da massa do buraco negro É relacionada A variação da sua área E do seu momento angular Por essa equação aqui Tá? Onde esse ômega H aqui É a velocidade angular Do horizonte Do buraco negro O J é o momento angular Do buraco negro Tá? Esse capa aqui É essa gravidade superficial E Esses resultados Sugerem Que a gente tenha Uma analogia Entre a física de buracos negros E a termodinâmica Convencional Né? Bom Só um detalhe Vocês podem parar E fazer qualquer pergunta A qualquer momento Inclusive se eu pular E não explicar alguma coisa Aqui Fiquem à vontade Para falar Em cima de mim Que é problema nenhum Tá? Por favor Então O que você tem Lá no termodinâmica É a lei 0 1 e 2 Então a lei 0 Diz que se você tiver Um corpo em equilíbrio A temperatura é constante Isso na física De buracos negros Se traduz Nessa gravidade superficial A gravidade superficial É constante No horizonte De eventos Né? Você tem a primeira Lei do termodinâmico Que na verdade É uma equação De energia Então você tem A variação de energia interna Ela está associada A uma variação De antropia Né? Então é TDS Né? Menos PDV Esse PDV É trabalho Basicamente Né? E Na física de buracos negros Você tem essa primeira equação Que eu mostrei Né? O delta M Então aqui a gente associa O delta M A energia Aqui A variação do momento angular Estaria associada A fazer algum trabalho Né? E esse termo aqui Ele está no lugar Onde teria o TDS Né? A temperatura já está associada A gravidade superficial Na verdade Um é o inverso do outro Né? A menos de um fator 8 Não importa E a segunda lei Diz que a entropia Só aumenta Ela nunca diminui Né? Ou permanece constante Né? A variação da entropia É sempre não negativa Né? E é o que justamente Esse teorema da área Diz pra gente Então a gente associa A área do buraco negro A entropia Do buraco negro Tá? Então Esses são os resultados teóricos Lá de termodinâmica De buracos negros Agora Isso produz Algumas 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 questões Uma delas é o seguinte Né? Suponha que você Antes de você associar a entropia A área do buraco negro Se você não fizer isso Tá? E você tiver um buraco negro Quando um corpo Cai dentro do buraco negro Ele tinha entropia Antes de cair dentro do buraco negro Né? Ao cair dentro do buraco negro Como você tem um horizonte de eventos E nada consegue escapar do buraco negro Essa entropia que entrou no buraco negro Some do universo Você perde acesso a ela Então Se você olhar só para a entropia Da matéria que existe no universo Ela parece que diminuiu Quando algum corpo cai dentro do buraco negro Certo? Quando você associa uma entropia A área do buraco negro Você pode almejar É... Tentar resolver esse problema Levando em consideração agora também A entropia do buraco negro Né? Um outro problema Que pode aparecer É se você tiver Por exemplo Um buraco negro Emitindo radiação Hawking Né? Que já é um efeito quântico Mas só para argumento aqui De... É... Do que pode acontecer Quando ele emite radiação Hawking A massa do buraco negro diminui E ao diminuir a massa do buraco negro A sua área diminui Né? Então Se você tiver Essa situação Você estaria Ir associando A entropia do buraco negro A sua área Você estaria diminuindo A entropia do buraco negro Então parece que Essas coisas aqui Só vão fazer sentido E respeitar a segunda lei Da termodinâmica Se você Considerar O que a gente chama De segunda lei Geralizada GSL Que é o seguinte Não só Se você tem que olhar Não só para a entropia Do campo de matéria Mas também do buraco negro E a soma desses dois É que nunca pode diminuir Tá? Então Se você tiver uma diminuição Na entropia do campo de matéria Vai ter que ter um aumento Na entropia do buraco negro Que vai ser associada A sua área Tá? E vice-versa Tá? Isso aqui É uma É uma É uma tentativa Né? Isso aqui é uma proposta Tá? Ninguém Deriva essa relação Como ninguém deriva A segunda lei Da termodinâmica Então isso aqui é uma proposta Chamada de segunda lei Da termodinâmica Generalizada Tá? E a gente vai trabalhar Com ela Daqui a pouco A segunda questão É que a entropia Dos buracos negros Parece ser Muito maior Do que a entropia Dos campos de matéria Convencionais Né? Só para ter uma ideia Se você pegar um buraco negro De massa solar Ou seja Um buraco negro Que a sua massa Seja comparável A massa do Sol Né? E associar A entropia Do buraco negro A sua área Através dessa relação Tá? Então você pode ver Que a entropia Desse buraco negro É 10 elevado a 20 vezes Maior Do que a entropia térmica Do Sol Que está produzindo Lá na sua radiação É Por Radiação nuclear Né? Então quando você está falando De entropia De buracos negros Parece ter A ordem de grandeza Dessa entropia Parece ser muito maior Do que a do campo De matéria convencional Tá? Uma outra questão Também curiosa É que Quando você tem Lá na termodinâmica A entropia Costuma ser proporcional À energia do sistema Mas para buracos negros A entropia É proporcional À massa ao quadrado Dele Porque a massa A área É proporcional À M2 Tá? Então Essa relação aqui Se você pensar Em termos Relativísticos Energia é basicamente A massa Né? É igual a MC2 Né? Estou fazendo ser igual a 1 Aqui Depois eu vou recuperar Todas essas constantes Mas Então Parece que Para regimes Não relativísticos A entropia Proporcional A E E depois Ele se torna Proporcional À massa ao quadrado Né? S seria proporcional A M Depois M ao quadrado Tá? Então O terceiro Que eu não vou entrar É Como é que você Entende A entropia Do buraco negro Através de microestados Né? Pensando numa Física estatística Tá? Isso o pessoal Acredita que Através de uma Gravitação quântica Você pode Entender Esses microestados Usando Teoria de cordas Ou Teoria quântica De laços Alguma coisa assim Mas eu não vou Não vou Não vou por esse caminho Tá? Então só mais um último argumento Para rever e chegar Nessas desigualdades Do Bexton Tá? Hum Então como eu comentei Classicamente Né? Até No sistema clássico Convencional É razoável Supor Que a entropia Proporcionar A energia do sistema Tá? É Isso não é difícil De entender Imagina o seguinte É Se você pensar No espaço de fase E você entender A entropia Como sendo O número De estados Microscópicos Que o sistema Pode acessar Né? Se você aumenta A energia Você aumenta A área do espaço De fase Porque você pode ter Momentos maiores Né? Se você diminui A energia Você vai diminuir A área do espaço De fase E aumentando Ou diminuindo Você vai estar Aumentando Ou diminuindo O número De micro estados Né? De estados Possíveis Que o sistema Pode acessar Então é razoável Que você Ao aumentar a energia Você aumente a entropia A questão talvez seja Por que que essa Relação seja linear Né? Talvez não seja Óbvia por que que seja linear Tá? E aí O Bexton Que foi o primeiro A propor Essa discussão Ele se deu conta Do seguinte Olha Se você tiver Um buraco Nego estacionário E ele absorver Uma partícula Que tenha Energia E E raio R Tá? A área do buraco Nego Se você segurar As coisas Até a primeira ordem Né? Vai ser A área vai aumentar Por 2π E vezes o R Tá? O R é o raio Dessa partícula Tá? Partícula teste Que está caindo Num buraco negro Não é o raio Do buraco negro Tá? E aí Ele se deu conta Que pra você Não violar A segunda lei Da termodinâmica Porque Isso aqui Esse 2π E vezes R É o quanto A entropia Do buraco negro Vai aumentar Então A entropia Da partícula Que caiu lá dentro Não pode ser maior Do que esse valor Porque senão Você estaria violando A segunda lei Da Da Segunda lei Generalizada Certo? Porque a A entropia Da partícula Que cai lá dentro Tem que ser menor Ou igual A entropia Que o buraco negro Ganha Quando ela cai lá dentro Tá? E aí você chega Nessa relação aqui É a primeira relação Que o Baxton propõe Que a entropia Dividida pela energia Tem que ser menor Ou igual A que tem umas constantes Né? Agora deixa eu ver Essas constantes com calma O H cortado Que é a constante de Planck C Velocidade da luz E esse Kb aqui É a constante de Boltzmann Que tá associada A ter uma entropia Aqui Nessa equação Né? Então Isso aqui Aí o Baxton Dá um salto Ele fala Olha Pra então A segunda lei Da termodinâmica A segunda lei Generalizada Valer Eu preciso Que todo o sistema físico Satisfaça Essa desigualdade E eu vou propor Que de fato Isso acontece Então Todo o sistema macroscópico Deveria satisfazer Essa desigualdade aqui A gente pode então Generalizar isso Pro caso de você Ter não só Massa Né? Mas você pode ter Carga no sistema E momento angular E aí você chega Nessa desigualdade aqui Né? Foram uma série de trabalhos Onde tá envolvido Os Aslavski O Rod Aí tem o Maio O próprio Baxton Né? Então Aí com a A desigualdade Mais geral possível Que eles encontram É essa aqui Onde você tem A energia A O A dimensão Do corpo Né? O raio O momento angular E a carga do corpo E isso deveria valer Pra todo Qualquer sistema E de fato Eles testam Eles fazem vários exemplos Com teoria quântica de campos Eles estudam Gás de fótons Tem alguns artigos Que analisam Vários sistemas físicos E todos eles Satisfazem Essa desigualdade Tá? Um outro resultado interessante É que eles mostram Que essa desigualdade Aqui Ela é Esse sinal Ela é saturada Né? Ou seja Esse sinal aqui De menor ou igual Ele se torna um igual Para buracos negros Quando você tem buracos negros Isso aqui não fica A entropia não fica menor ou igual Mas ela fica exatamente igual Então os buracos negros Saturam essas desigualdades De Bexton E por isso Ele considera Pelo menos Ele argumentou Que os buracos negros Seriam os objetos Mais antrópicos Do universo Tá? Aí você pode Formalizar isso Eu vou Talvez passar um pouquinho Mais rápido Para discutir Outras coisas E só Chamar a atenção Que esse R Que aparece aqui É do sistema Material Não é do buraco negro Tá? E ele é definido Como sendo O raio De uma esfera Que engloba Toda a matéria Que está lá dentro Então eu não estou considerando Campos de matéria Que tem simetria esférica Eles podem ter A geometria Qualquer Então por exemplo Essa zona aqui Rachorada Aqui cinza Seria por exemplo Um fluido De matéria qualquer Tá? Então essa desigualdade Aqui vale Para qualquer Configuração De campo de matéria E o interessante É que Como a entropia É uma quantidade Não negativa Né? Se você botar aqui Zero No lugar da entropia Né? Então a entropia É maior ou igual Que zero Então isso aqui Essa desigualdade Automaticamente Implica nessas Três outras desigualdades Que estão aqui embaixo Tá? Basta só Eu trocar a entropia Aqui por zero E isso aqui Vai continuar sendo Vale Né? E quando você faz isso Você chega numa relação Entre energia Dimensão Do fluido Né? Ou do campo de matéria A carga que tem lá Momento angular E aqui A única constante Da natureza Que aparece É o C Então parece muito Razoável Você testar Essas desigualdades No eletromagnetismo Né? Já que aqui A única constante Que está aparecendo É o C E o Daim Sérgio Daim Ele propôs Ele propôs Não Ele investigou isso Para a alta dinâmica De Maxwell E mostrou que de fato Ela satisfaz Essas três desigualdades Sim Foi mais uma vez Mostrando que a desigualdade De Bexton funciona Né? E essa E essa desigualdade aqui Que eu estou perguntando Assim Será que essa aqui Tem a ver com causalidade É pelo seguinte O Daim Ele mostrou Que se seu campo De matéria Satisfizer A condição de energia Dominante Que é uma coisa Que é muito discutida Em gravitação Nas condições de energia Né? É O que importa aqui Para a gente Só é que essa condição De energia dominante Ela está associada A você não ter Nenhum campo de matéria Viajando com a velocidade Maior do que a da luz Tá? Então ela estaria associada A propagação causal Do campo de matéria Né? Então se você satisfaz Essa condição de energia Dominante Automaticamente Essa desigualdade É válida Tá? Então o Daim Argumentou Que ela talvez Tivesse associada A causalidade Da teoria Né? Bom E aí Eu me aproximei Dessas desigualdades Falando Ok Isso aqui vale Para a Maxwell Mas será que vale Para uma eletrodinâmica Não linear? Né? Por que que eu estou Argumentando isso? Tanto o Baxton Como seus colaboradores E todo mundo Que mexeu com essas desigualdades Acreditava Que elas deveriam valer Independente de qualquer dinâmica Deveria valer Para toda e qualquer teoria Tá? Inclusive ele faz argumentos Que seria Tem um trabalho Onde ele argumenta Que mesmo se você levar em conta Cromodinâmica quântica Ou coisas do gênero Você não deveria Modificar essa desigualdade Você não deveria conseguir Restringir ela mais ainda Tá? Então ele acreditava Que isso deveria valer Para toda e qualquer Teoria Qualquer dinâmica Só que O que a gente analisou Foi justamente Eletrodinâmicas Non-lineares E já Dando a resposta A gente mostrou Que viola Então as desigualdades De Bexton Não valem Para eletrodinâmicas Non-lineares Tá? Então como é que isso acontece? Bom Eletrodinâmica Non-linear Qualquer Uma teoria arbitrária Ela pode ser descrita Dessa forma aqui Tem uma lagrangiana E você tem dois invariantes Aqui Estou chamando de F e G Eles são construídos Com esse Fmini Que nada mais é Do que o tensor de Faraday Então são os campos Elétricos e magnéticos É uma maneira relativística De escrever os campos Elétricos e magnéticos Nesse objeto aqui Fmini Aqui E o G É a contração do Fmini Com o Fmini dual Que eu estou chamando De Fmini tilde São os dois invariantes São os únicos invariantes De Lorentz Que você pode construir No eletromagnetismo E um exemplo De eletrodinâmica Não-linear É por exemplo A eletrodinâmica De Borinfo Ela tem várias motivações Depois a gente pode Discutir um pouquinho Sobre as motivações De Borinfo A ação é Associada É descrita dessa forma Você tem esse parâmetro Beta aqui Beta está associado Ao valor máximo Do campo elétrico E magnético Então essa teoria Inclusive Ela foi motivada Para resolver As divergências Da teoria de Maxwell Quando você vai Quando você tem Uma partícula pontual Em Maxwell E você pergunta Quanto é que é o campo Em cima da partícula O campo elétrico Diverge Em cima da partícula Essa teoria aqui Ela surgiu Tentando resolver Esse tipo de divergência Então Naturalmente aqui Já tem um valor máximo De campo elétrico Magnético Então Que está associado A esse parâmetro Beta E as relações Constitutivas Que a gente chama Opa Desculpe Que é você Relacionar os campos E e B Com o campo D e H Quando você tem Por exemplo Eletrodinâmica Num meio Você tem lá O deslocamento Deslocamento elétrico D O campo Magnético H Para Borenfeld Essas são as relações Aqui O E e o B Você vê que é Não linear Essa função U Aqui Eu não escrevi Mas é só essa combinação Que está aqui dentro Da raiz Então isso aqui É uma relação Altamente não linear Aqui dentro do U Tem o F Tem o G Que são B2 E2 Está todo mundo lá dentro E esse gráfico Aqui é só para mostrar isso O campo elétrico Se você tiver uma partícula parada Então é eletrostática O campo elétrico de Maxwell Diverge A partícula está em zero Aqui Então o campo elétrico Em Maxwell diverge Enquanto que o campo elétrico Em Borenfeld Tende a B Isso aqui é E sobre B Então por isso está tendendo a 1 O campo elétrico Em cima da partícula Em Borenfeld É beta Desculpe E aí se você pegar Borenfeld A primeira desigualdade Logo você já vê Que é violada Você já viola Essa aqui Que está associada A causalidade Não é violada Por Borenfeld Como eu comentei Se você tiver Essa condição De energia dominante Que Borenfeld Satisfaz Então automaticamente Vai satisfazer Essa desigualdade Mas a gente fez um estudo Para ver se ela de fato Estaria associada A causalidade ou não Então por exemplo Se você pegar Uma outra eletrodinâmica Não de Borenfeld Mas onde a Lagrangiana Tem essa cara aqui F sobre 2 exponencial É uma É uma eletrodinâmica exponencial Não linear Com E Elevado a menos F Sobre 2 beta 2 Tá Se você fizer o estudo Impor causalidade Essa teoria Ou uma eletrodinâmica Não linear em geral Isso aqui inclusive Tem um artigo Muito bacana Do Santiago Que ele discute isso Unitaridade e causalidade Você pode mostrar Que a causalidade Pode ser expressa Dessa forma Ou seja A derivada da Lagrangiana Com relação a esse F Tem que ser menor Ou igual que zero O que implica Para a gente aqui Essa relação Entre campo E e B Tá E se você calcular Para essa Teoria aqui Específica Quanto que é A energia Menos O momento angular Dividido pelo raio Onde Essa distribuição De matéria Tá Compactada Tá compacta Né É a região Compacta Que inclui Esse campo de matéria Você pode mostrar Que ela expressa Por essa integral aqui Tá E aí você tem Esses dois gráficos Aqui do lado Que me dizem o seguinte Olha Nessa região laranja Aqui Essa equação Que me impõe Causalidade É válida Só que Essa região aqui Onde a desigualdade Vale Né Ou seja Onde me É maior do que zero Tá Ou seja Se me é maior do que zero Essa função Que tá aqui dentro A desigualdade é satisfeita Então Essa região Em azul aqui A desigualdade é satisfeita Embora A causalidade não seja Então O que que isso diz pra gente Que Essa relação aqui Entre o E E o momento angular Ela Ela não está necessariamente Ligada A causalidade A causalidade É uma condição suficiente Mas não necessária Tá E é uma questão em aberto A gente ainda não respondeu Qual o significado físico Completo Dessa desigualdade aqui Tá Isso tudo é espaço plano Né Então É Vamos pensar um pouquinho agora Vamos pro espaço de Vamos pra buracos negros Né Eu vou olhar também Pra eletrodinâmica não linear Em buracos negros Porque Justamente Eu tô mostrando Que A Quando você considera Eletrodinâmicas não lineares Que a desigualdade É violada Né O que a gente quer fazer É estudar a desigualdade De Bexton Pra sistemas Que gravitam Pra buracos negros Né Mas deixa eu passar rapidamente Pra 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 situação em que você tem Maxwell Perto de um buraco negro De Schwartz Que é a situação mais simples Você tem uma partícula de Maxwell Que tá se aproximando Do buraco negro de Schwartz Que é um buraco negro Esfericamente simétrico Só tem massa E não tem carga Nem momento angular É o buraco negro mais simples E A partícula Mais simples Uma partícula pontual É teste Descendo Próximo do buraco negro E o que eu vou fazer aqui No fundo É só reproduzir O estudo Que o próprio Bexton E os seus colaboradores Fizeram Pra derivar aquelas desigualdades Tá Foi assim que eles Que eles Calcularam aquelas desigualdades Lá Então Como é que é a situação Então Imagina o seguinte Eu tenho meu buraco negro Aqui embaixo Né Eu tô trazendo Minha partícula teste De Maxwell Tá Por enquanto é Maxwell Lá do infinito Bem próxima do buraco negro Eu faço isso De uma maneira bem devagar Né Seguindo geodésicas E tudo mais Né Pra coisa ser adiabática Tá Eu aproximo a partícula O mais perto possível Do buraco negro E depois eu vou soltar Essa partícula Ela vai ser absorvida Pelo buraco negro Tá E aí Eu vou calcular O quanto de área Do buraco negro aumenta E calcular Então Quanto de aumento De aumento Da entropia Do buraco negro Tá Pra fazer isso Eu tenho que saber Então Qual é a energia Tanto associada A massa Dessa partícula Que é MC2 Basicamente Mais termos Associados De curvatura Mas eu preciso saber Qual é a energia Eletrostática Também Tem energia elétrica Aqui porque é uma partícula Carregada Tá Então Esse sistema Então No fundo O que a gente tem que fazer Eu tenho uma partícula Teste Carregada Então eu tenho que resolver As equações de Maxwell Então aqui em cima Né É Num fundo No Próximo de um buraco Negro de Schwarz O buraco negro de Schwarz É descrito por essa métrica Aqui Tá Isso aqui Talvez você Quem nunca viu O buraco negro de Schwarz Nessa cara aqui Ela nada mais é Do que Esse sistema de coordenadas Isotrópico É aquela Aquela cara Convencional De um menos Raio de Schwarz Sobre R E No termo DT2 E teria no DR2 Dividindo também Tá Aí você faz uma transformação De coordenada Você chega nessa cara aqui Isso aqui é Schwarz Tá Só no No outro sistema de coordenadas E nesse sistema de coordenadas O raio de Schwarz Tá nesse Tá nesse lugar aqui Que é RDS Sobre 4 Tá RDS é o raio de Schwarz Né Que é 2GM Sobre C2 Tá Nesse sistema de coordenadas O raio de O horizonte de eventos Né Que é o Horizonte do buraco negro Tá em RDS Sobre 4 Tá E aí o que a gente tem que fazer É o seguinte Bom Ok Então se eu tiver Uma partícula parada Aqui fora de De Schwarz Eu tenho que resolver Essa equação Aqui eu tenho um nabla Que tem então Uma derivada covariante Né Porque eu estou em espaço curvo E aí você bota lá Eu quero a situação eletrostática Então eu tenho meu campo elétrico Menos gradientes De um potencial elétrico Si Qualquer Né Então eu estou em situação eletrostática E se você botar isso Nas equações de Maxwell Aqui no espaço curvo Você chega nessa equação aqui Tá Então você tem o O Laplaciano aqui do Psi Né Proporcional a Rho Seria o que a gente teria No espaço plano E eu tenho essas correções aqui Você vê Se eu fizer a massa Do buraco negro I a zero Que é a mesma coisa Que fazer o raio de Schwarzschuh I a zero Esse termo tudo aqui Vai embora Esse termo aqui vai embora E eu caio Na equação de Coulomb Lá normal Espaço plano Convencional Então isso aqui é a generalização Para a eletrostática Fora de um buraco negro Tá E lá em 1928 Copson já tinha resolvido Essa equação aqui E encontrado Qual é esse potencial O potencial Ele não é muito bonito Ele tem uma cara Meio Meio É Não é tão óbvio Entender o que está acontecendo A gente pode plotar Esse potencial Psi aqui Potencial eletrostático Né Mas ele tem essa cara aqui Tá E esse termo todo É chamado Psi de C Psi de Copson Tá Porque é a solução Então deixa eu só mostrar O que que é Essa função mi Aqui ela está expressa Aqui embaixo Tá Então Ela A partícula Tem carga E Então ela tem carga E Tá aqui Esse E tilde aqui É só porque Para simplificar a expressão Eu redefino aqui No fundo é só esse E Que é a carga elétrica A carga da partícula Vezes esse termo aqui A partícula está Em R igual a A E teta igual a zero Então ela está descendo Pelo eixo Z Teta igual a zero Está descendo pelo eixo Z Só para mostrar aqui Em vez dela descer aqui Angulada Eu estou considerando Que ela está descendo aqui Ao longo do eixo Z E ela parou em algum lugar aqui Que é o R igual a A Tá Então A É a posição da partícula E esse B aqui É só um parâmetro Que é dado por isso aqui Que é o raio de Schwartz ao quadrado Sobre 16A Só para escrever De uma maneira mais compacta Tá E essa função Mi aqui Ela diverge Em R igual a A Né E ao divergir O potencial Eletrostático também diverge Igual em Maxwell Na verdade Desculpa Igual em Maxwell No espaço plano Né Isso aqui é Maxwell No espaço curvo Então sobre a partícula Esse potencial diverge Como esperado Né Só que o Luiner Algum tempo depois Lá em 1976 Ele mostrou Que essa solução Na verdade Descreve duas partículas E não uma só Tá E para corrigir A solução de Copson Você tem que somar Esse termo aqui Tá Para ter a A solução Assintótica Adequada Tá Então a solução Correta Para uma partícula Fora do buraco negro É dado por essa soma aqui Que é o Psi De Copson Que está em preto Mais o PsiP Que eu estou chamando De uma partícula Aqui É uma partícula virtual Não importa Tá É E esse cara aqui Que está em vermelho Ele é muito bem comportado Em cima da partícula O único cara que diverge É esse Psi de Copson Aqui Tá Depois a gente vai interpretar Quem é essa Contribuição extra Aqui Tá Mas tudo bem Então isso aqui É bem resolvido Aí o que a gente faz Bom Eu estou descendo Com a minha partícula Então o que eu tenho que resolver Eu tenho que resolver A equação da geodésica Com essa partícula teste Descendo Você pode mostrar Que a energia É uma quantidade conservada Então você pode calcular Quanto é que a energia Da partícula está descendo Essa partícula descendo aqui Ela vai ter uma energia E associada Se você descer bem devagarzinho Vai ser uma quantidade Conservada ao longo da geodésica Você calcula E você encontra Essa expressão aqui Onde aqui Eu já estou calculando É a energia Sobre a partícula Então se eu calcular Como eu comentei Se eu calcular O Psi Em cima da partícula Isso aqui diverge Certo A energia Eletrostática É a alta energia Da partícula Diverge sobre a partícula Mas a gente pode regularizar Esse negócio Como é que a gente faz? Bom Em vez de usar Esse sistema de coordenadas Que a gente estava usando Vamos para um sistema De coordenadas Em cima da partícula Então em vez de usar R e teta Vamos para um rho Um teta curvado Onde rho É a distância A partícula E expandir Essa expressão Do psi Que é bem complicada Mas a gente pode expandir Em Taylor Esse negócio E o que você encontra É essa expressão Aqui embaixo O primeiro termo Tem essa fração aqui Que para a gente Não é tão relevante Mas é associada Ao espaço curvo Mas você reconhece Aqui facilmente Esse E sobre rho Que no fundo É o termo colombiano Carga sobre distância Então é o termo colombiano Que diverge Quando você faz R e para zero Ou seja Você calcula em cima Da partícula Esse cara diverge E essa segunda contribuição Aqui é finita E você pode interpretar Como sendo A polarização Do buraco negro Então quando você chega A uma partícula Carregada perto Do buraco negro O horizonte de eventos Do buraco negro Ele funciona Como se fosse Uma superfície condutora Então você polariza O buraco negro Você tem uma redistribuição De cargas No buraco negro Que faz surgir Esse termo aqui Extra Então para regularizar Esse potencial Que está divergindo aqui A gente pode O jeito adequado Formalmente correto É você absorver Essa divergência Redefinindo a massa É uma regularização Da massa É assim que é adequado Mas isso Se vocês quiserem Aqui para a gente Simplificar É simplesmente Eu jogar fora Esse termo colombiano Aqui É só guardar Esse primeiro termo Aqui que é de polarização Então quem vai Entrar aqui É só esse termo De polarização Então a energia Vai aparecer um E Vezes esse termo aqui Para calcular a energia Da partícula Então fazendo isso A gente encontra Então Você pode Reescrever O ar Em vez de escrever A energia da partícula Em termos da posição dela Da partícula Que está em ar Eu posso reescrever Em termos Da distância Da partícula Ao horizonte de eventos Então por exemplo Se a partícula É bem perto Do horizonte de eventos Eu posso Calcular qual é A distância própria Da partícula Ao horizonte de eventos Ao buraco meu E você pode mostrar Que essa distância própria Que eu estou chamando De L Aqui É expressa dessa forma Então eu posso Reescrever o A Em termos do L Botar lá Na equação de energia Encontrar essa expressão Aqui então Em primeira ordem E como a partícula Ela tem que ser menor Do que a distância Que ela tem Ao buraco negro Que eu vou chegar O mais perto possível E depois soltar Então a distância dela Ao buraco negro Tem que ser maior Ou igual Do que o tamanho dela Que é R O raio dela é Então esse Lzinho aqui Tem que ser maior Ou igual que R Então se essa aqui É a minha expressão Da energia A energia tem que ser Maior ou igual Do que essa expressão Quando o R aqui É o raio da partícula E aí você Uma vez que faz isso Você calcula Qual é o aumento O incremento De área do buraco negro Você chega a essa expressão Aqui Na verdade Você tem essa igualdade Aqui anterior Fazendo uma expansão Até a primeira ordem Como o E É maior ou igual Que isso aqui Então o ΔA É maior ou igual Que essa quantidade aqui Então Se a gente supor Que a segunda lei Da termodinâmica É válida É generalizada Significa Essa expressão aqui Tem que ser maior Ou igual Que o zero Então O ΔA Entropia do buraco negro É relacionado Ao ΔA E o quanto De entropia Do campo de matéria Foi perdido É justamente A entropia Da partícula Que caiu lá dentro Então a gente Chega nessa relação Aqui Que é que a entropia Da partícula Tem que ser menor Ou igual A essa quantidade Aqui Que é justamente As igualdades De Bexton Para o caso Sem momento angular Então O que a gente Derivou aqui É o seguinte Supondo A segunda lei Da termodinâmica Generalizada A gente mostra Que a entropia Da partícula Tem que ser menor Ou igual A essa quantidade Justamente Para não violar A segunda lei Generalizada Da termodinâmica Ok Então beleza Então vamos fazer A mesma coisa Só que Para agora Para eletrodinâmicas Não lineares Certo Então vamos considerar Agora Que eu tenho Uma partícula De Bohr-Infield Não mais uma partícula Respeitando o máximo Mas uma partícula Respeitando Bohr-Infield Eletrodinâmica de Bohr-Infield De novo Caindo em Schwarzschel Que é a situação Mais simples possível Então deixa eu só Fazer aqui Dois comentários Antes de ver Essa situação Que vão ajudar A gente a entender Depois O que está acontecendo Então volta lá Para o espaço plano Então se você tiver Bohr-Infield No espaço plano A gente pode calcular Aqui O campo elétrico O campo D Se eu tiver Uma partícula pontual Esse Bohr Que é um delta De Dirac Então Ele no fundo É só Carga sobre R2 O campo elétrico O campo elétrico Uma partícula pontual É Q sobre R2 É o que está escrito Aqui para o D E o campo elétrico Você pode calcular Usando aquela relação Para Bohr-Infield E você encontra Essa expressão aqui E você mostra Que ele é finito É exatamente assim Que a gente Plota esse gráfico Onde o X Onde o X aqui É só uma distância Adimensional A gente pode definir Aqui Tem um parâmetro Beta Só lembrando É o campo máximo De Bohr-Infield E Q É a carga Dessa partícula Que está aqui Bom Aí você Tendo o campo elétrico Você pode calcular Então Qual é o potencial Eletrostático Para essa partícula E você encontra Essa expressão aqui Onde Essa função aqui É uma função Hipergeométrica Ela Não é tão ruim De trabalhar Você pode plotar Pode tomar derivadas Não é tão grave Inclusive Você pode calcular Quanto é que vale Essa expressão Em cima da partícula Então se eu perguntar Qual é o campo Eletrostático De Bohr-Infield Em cima da partícula De Bohr-Infield Você calcula Tomar esse limite Aqui de X E para 0 Então você tem 1 sobre 0 aqui Aqui você tem 1 sobre 0 a 4 E o comportamento Dessa hipergeométrica É tal que Isso te dá Uma quantidade finita Aqui Em termos dessas funções De gama Aqui Que é aproximadamente Basta você botar Valores aqui É aproximadamente Isso aqui É quase que um meio 0,54 Da carga Sobre esse R-Beta Onde R-Beta Aqui eu estou definindo Isso aqui Tem unidade De distância Que o Beta Tem unidade De campo elétrico Então Q sobre Beta Tem distância ao quadrado Extrair raiz quadrada É distância E vocês vejam O seguinte Olha Esse R-Beta Ele te dá uma noção Da região Aonde as não linearidades E Borinf São importantes Se vocês verem Esse gráfico aqui Quando você chega A uma distância Quase que da ordem De 2 O Maxwell E Borinf São indistinguíveis Exatamente Quando você tem A distância Duas vezes maior Do que esse R-Beta Aqui Desculpa O R-Beta Na verdade É basicamente Essa região toda Porque esse gráfico Eu tive que botar Valores de Q e Beta Então esse R-Beta Dá a região Na qual A desigualdade Desculpa A não linearidade De Borinf É relevante Fora dela Eu tenho o Maxwell Praticamente E aí a gente Encontrou um resultado Interessante Agora vamos para o espaço Curvo de novo A gente encontrou Um resultado geral Bem interessante Que é o seguinte É esse teorema Então imagina o seguinte Que vale não para Borinf Mas vale para qualquer Eletrodinâmica não linear Suponha que você tem Então um espaço Que seja esférico Esfericamente simétrico E estático Tá Como por exemplo É Schwarz Então se você tiver Um espaço-tempo Esfericamente simétrico E estático E tiver uma eletrodinâmica Não linear Completamente arbitrária Tá Que a gente mostrou o seguinte Olha Nessa situação O potencial Eletrostático Φ O campo elétrico É menos gradiente De Φ O potencial Eletrostático Φ Ele é dado Completamente Ele é completamente Expresso Em termos Do potencial Eletrostático Se a eletrodinâmica Fosse máximo Que eu estou chamando De Ψ E mais O campo D Não só o campo E É o gradiente De Φ Mas o campo D Também é o gradiente De 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 uma função escalar Isso é altamente Não trivial Por quê? Eu não vou Eu não vou provar Esse teorema Depois a gente pode voltar Mas olha só Para o campo D Isso aqui é a forma Covariante De escrever o campo D Mas o campo D É uma função Altamente não linear Vez o campo elétrico O campo elétrico É sim O gradiente De Φ Porque eu estou No caso Eletrostático Então esse cara Aqui é uma função Vezes o gradiente De Φ E esse cara aqui É zero Porque é eletrostático Mas em geral Uma função Vezes o gradiente De um Φ Não é o gradiente De uma outra função Então esse resultado Aqui já é altamente Não trivial E mais O que que significa? Significa que Se você souber Qual é O potencial Eletrostático De Maxwell Você sabe calcular O potencial Eletrostático Para qualquer Eletrodinâmica Não linear Em Schwarz Automaticamente Por esse teorema Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui Pega por exemplo Agora Bora Borinfeld Que é o que a gente vai analisar Agora em diante Então suponha Que eu tenho Borinfeld Agora Fora de um buraco Neuro de Schwarz Então eu tenho aqui Meu buraco negro Eu trouxe aqui A minha partícula Aqui pelo Oixuzê Eu vou parar Bem próximo Do horizonte E se você olhar Para Borinfeld A relação entre E e D Lá para Borinfeld É essa expressão Aqui que eu estou escrevendo Isso se traduz Em termos Dos potenciais então o E é menos gradiente de Φ o D pelo teorema a gente pode provar o teorema já usando o teorema a gente mostra que o D é o gradiente de Ψ e aí você fica com essa relação então o Φ que é o potencial eletrostático que inclusive interessa para a gente para calcular a energia da partícula ele é dado completamente em termos do Ψ que é o potencial eletrostático de máximo naquele mesmo fundo que é o buraco nele de Schwarz então essa solução aqui Ψ eu sei porque o Copse e o Linê já fizeram isso há um tempão lá atrás então eu tenho quem é o meu Φ basta eu integrar essa equação aqui na verdade eu tenho que fazer essa integral vindo lá de infinito que é um potencial eletrostático então eu tenho a solução formal do meu potencial eletrostático de Borinfio Φ em Schwarz o problema é que eu não consigo uma solução fechada para isso eu não consigo resolver essa integral e aí eu vou ter que fazer uma série de aproximações mas como eu tenho essa solução formal eu posso por exemplo fazer esse gráfico eu posso plotar por exemplo campo elétrico dessa partícula esse gráfico aqui está mostrando isso então por exemplo aqui esse gráfico aqui é normalizado pelo raio do horizonte então esse R esse eixo aqui em 1 isso aqui é o horizonte então está RH aqui é o horizonte eu aproximo a minha partícula então a uma certa distância do horizonte eu posso calcular qual é o campo elétrico de Borinfio que é o que eu estou calculando aqui em vermelho ele é finito em cima da partícula a partícula está aqui esse tracejado aqui que é a posição da partícula então o campo elétrico de Borinfio ele vem aqui igual ao máximo esse tracejado aqui que está divergindo em cima da partícula é máximo então ele vem igualzinho ao máximo próximo da partícula regulariza para o máximo diverge e depois eu em parte do horizonte próximo de máximo lá dentro do horizonte essa o campo elétrico e a expressão Felipe está falhando? está picotando muito espera um pouquinho e volta o raciocínio tenta tenta falar alguma coisa então melhorou? melhorou melhorou eu vou de repente estou falando rápido demais da internet aqui não estou aguentando volta um pouquinho e começou a picotar está bom eu só estava argumentando esse gráfico aqui bom então só para deixar claro então eu estou calculando aqui Borinfio o Phi é o potencial de Borinfio eletrostático então tem uma partícula eletrostática desculpa uma partícula pontual fora do buraco negro aqui ela está parada está próxima do buraco negro então esse aqui é o potencial eletrostático o Phi e ele é dado em termos de uma expressão complicada do gradiente do Psi o Psi é o potencial eletrostático de Maxo em enxuacho no fundo de um buraco negro e esse gráfico aqui ele está me ele está me descrevendo o campo elétrico eu tendo essa expressão aqui formal eu posso calcular tanto ela numericamente quanto o campo elétrico na verdade o campo elétrico já está aqui em cima eu posso calcular ele analiticamente o campo elétrico mas o potencial eu posso calcular numericamente então esse gráfico aqui está mostrando justamente isso eu tenho uma partícula nessa posição aqui no tracejado que é a partícula na posição A esse tracejado que divergindo me descreve o campo de Maxo que diverge em cima da partícula a linha vermelha é o campo de Borinfeld que é regularizado em cima da partícula tá o horizonte de eventos está aqui em 1 é o RH essa outra tracejada aqui isso aqui é o horizonte de eventos que é então é o buraco negro e essa região aqui dentro do buraco negro aparece uma outra partícula aqui que não é uma partícula real uma partícula virtual tá quando eu aproximo a partícula real do buraco negro como eu comentei ela polariza o buraco negro é como se fosse um método de imagens lá em eletromagnetivo se você tiver uma superfície condutora e aproxima uma partícula carregada da superfície condutora você vai polarizar essa superfície e você pode usar o método de imagens que é supor que você tem uma outra partícula virtual da posição correta lá atrás para calcular o campo elétrico e tudo mais é justamente isso que eu tenho aqui tá então essa aqui é uma partícula virtual ou se vocês quiserem é a polarização do buraco negro tá então eu vou ter que fazer uma expansão desse cara aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido porque eu acho que eu estou com pouco tempo né então tudo bem então o que eu tenho né bom o psi eu já argumentei quem é que é o Copson e o Linnea já encontraram para a gente eu tenho que encontrar quem é esse phi então eu tenho que fazer umas expansões eu faço um estudo perturbativo próximo da partícula teste então eu vou olhar qual é o comportamento do potencial e do campo elétrico na verdade próximo aqui da partícula né longe eu sei que é máximo então eu vou estudar aqui próximo da partícula vocês podem mostrar que esse gradiente de psi ele vai ele tem essa cara aqui então psi de Copson que é o divergente dividido por essa função zeta aqui que é bem complicada na verdade tá e eu posso aproximar ela mas ponto importante ela é bem complicada mas se eu calcular essa função zeta em cima da partícula em r igual a a ela é finita tá aqui esse zeta de a ela é uma quantidade finita então eu posso aproximar essa expressão aqui pelo psi de Copson sobre zeta de a perto da partícula e botar lá para calcular quem é o fi que é o que eu estou interessado tá depois eu posso voltar essa discussão aqui que é uma análise sobre o quão boa essa minha aproximação tá depois eu volto se eu for o caso se alguém fizer alguma pergunta eu posso voltar então eu fiz isso né e de novo eu estou descendo para a partícula então eu posso calcular a energia dela né é uma quantidade conservada porque o espaço-tempo é estacionário esse último termo aqui é o mesmo termo que a gente tinha lá para a Maxon né esse primeiro termo também é o mesmo termo não mudou nada a contribuição de Borinfel tá nesse termo aqui que é essas funções gama e aparece essa raiz de E beta né E é a carga da partícula teste beta é o parâmetro de Borinfel né então é essa contribuição extra aqui de Borinfel e aí a gente pode fazer aquela mesma análise de calcular distância própria trocar distância própria pelo raio da partícula e a gente encontra essa expressão aqui para a energia energia tem que ser maior ou igual a esta quantidade aqui tá onde esse R beta aqui é aquele raio que eu chamei aqui como se fosse um R Borinfel né não importa mas que dá a dimensão a região onde as non-linearidades de Borinfel são relevantes e aí calculando o acréscimo de área do buraco negro né eu tenho aqui a energia que tem que ser maior igual a isso eu calculo o incremento de área do buraco negro eu encontro essa expressão e usando a segunda lei generalizada então eu chego nessa relação aqui que é a entropia então da partícula tem que ser menor ou igual a essa expressão agora a contribuição extra de Borinfel tá nessa raiz quadrada aqui final e é uma longa discussão inclusive que não é óbvio pra gente por que que aparece esse termo cruzado aqui é uma coisa curiosa né que aqui tem parâmetro que é o R é parâmetro da partícula o campo E o E e o beta também é da partícula mas aqui aparece o raio de Schwartz então é um termo cruzado entre buraco negro e a partícula teste né então não é óbvio porque que aparece essa combinação aqui né mas como o tamanho da partícula tem que ser muito menor tem que ser menor do que o buraco negro né uma partícula teste caindo no buraco negro eu tenho essa desigualdade aqui então a gente pode substituir aqui esse R de S por R e a gente chega nessa desigualdade aqui tá então a contribuição extra a gente mostra então esses dois termos aqui o MC2R e esse termo aqui menos um vezes a carga ao quadrado é desculpa aqui que eu só troquei foi um erro aqui que eu esqueci de mudar tá esse Q aqui é o E da partícula teste perdão aqui faltou corrigir depois eu vou corrigir esse Q aqui também tá então isso aqui no fundo é só a energia eletrostática da partícula que é o resultado que o Bexton já tinha encontrado o que a gente encontra de diferente é esse termo extra aqui tá e por que que eu tô dizendo que então viola a desigualdade de Bexton porque olha o seguinte esse termo aqui eu posso fazer ele muito grande na verdade fazer beta aí pra infinito ou seja beta quanto maior o beta mais próximo de max eu tenho né e aqui eu tenho 1 sobre CR beta então esse termo aqui é proporcional à raiz de beta então esse termo aqui ele é muito grande e é ele que domina frente ao menos 1 então esse termo aqui faz com que a desigualdade de Bexton seja violada facilmente pra valores baixos de beta já tá então o que essa expressão aqui tá mostrando pra gente é que a desigualdade de Bexton no espaço curvo também é violada pra ela pra Borinfo tá então é uma coisa que sustenta a gente tá crescendo viu viu no espaço plano violou viu no espaço curvo agora uma partícula caindo sobre Borinfo violou e o caso final é então tudo bem então vamos levar ao extremo então vamos considerar agora que essa partícula de Borinfo tá caindo num buraco neufo carregado também né então não é mais Schwartz vai ser como se fosse um Hazernostrum só que também não é Hazernostrum por quê? porque eu tenho que considerar agora que a eletrodinâmica é de Borinfo então eu tenho é um buraco negro carregado de Borinfo tá que é uma uma análise complicada é porque eu também vou ter que fazer uma série de aproximações mas é isso então vamos levar ao extremo e considerar a situação mais completa possível por que que eu tô preocupado com isso? porque pode ser que correções vindas do buraco negro né porque eu faço uma expansão na área do buraco negro né e esse termo aqui depende de beta então a nossa preocupação é será que se eu assumir um buraco negro de Borinfo eu vou poder ter uma correção vinda do buraco negro que vai anular esse cara aqui e a desigualdade de Bexton volta a ser válida? essa que era a pergunta nossa né por isso a gente considerou então uma partícula de Borinfo caindo num buraco negro carregado que satisfaz Einstein e Borinfo então a gravitação é de Einstein em realidade geral mas a eletrogenâmica é de Borinfo pra todo mundo pro buraco negro e pra partícula teste bom aí tem uma tem algumas sutilezas eu acho que eu não vou eu vou deixar talvez pra discussões se alguém quiser deixa eu só pontuar algumas algumas diferenças né então o que que muda quando eu tenho um buraco negro de Borinfo né esse Einstein-Borinfo que eu estou chamando é basicamente o que muda é o G00 né é se eu tivesse Heiser Nostrum essa função aqui que eu estou chamando de F ela seria 1 ela seria não teria função seria só esse termo aqui né esse RQ aqui no fundo é só a carga do buraco negro né então isso aqui seria se eu fizer F igual a 1 eu teria Heiser Nostrum né e vocês vejam aqui eu tenho um gráfico aqui embaixo né quando eu vou pra essa função F de X aqui que é que tá aqui ela ela tende a 1 né se eu faço X muito grande e aqui eu tenho um Rbeta né então fazer o beta aí pra infinito esse cara é 1 o Rbeta é 1 sobre o beta né então o beta tá tá aqui no numerador né ou se eu faço beta e muito grande eu caio em Heiser Nostrum né que é o buraco negro carregado convencional que a gente conhece né mas se eu tô em Borinfeld eu tenho essa função né e essa função aqui ela é complicada porque tem essa hipergeométrica aqui dentro também então eu vou ter que expandir e trabalhar todo esse G00 aqui que é altamente não 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 direto inclusive você não tem uma maneira você não consegue dizer exatamente qual é o lugar do horizonte de eventos você consegue só numericamente calcular onde é que está o horizonte de eventos desse buraco negro tá agora tem uma coisa que é interessante o buraco negro de Borinfeld ele tá sempre entre o buraco negro de Heiser Nostrum né que é o que eu tô chamando aqui de R mais é o horizonte de eventos externo de Heiser Nostrum a área do buraco negro de Borinfeld é sempre maior do que a área do buraco negro de Heiser Nostrum e sempre menor do que de Schwarz o que é esse gráfico aqui também tá mostrando né esse tracejado verde aqui é o G00 o G00 de Heiser Nostrum você vê quando ele cruza o zero é o horizonte de eventos né então ele acontece aqui é menor do que o tracejado que é o de Borinfeld né e o azul é desculpa o tracejado e o azul são de Borinfeld tá é só porque depois eu faço uma aproximação mas é essa aqui dá pra ver claramente que o o horizonte de eventos de Borinfeld é sempre é tá sempre fora do de Heiser Nostrum e você pode estudar essa função F que é o que eu fiz aqui né você pode estudar as propriedades da função F e mostrar que ela é sempre a área do buraco negro de Borinfeld é sempre menor do que de Schwarz também tá bom aí eu tenho um método é interativo de calcular onde é que está o horizonte de eventos a gente criou esse método interativo e tem uma outra coisa que é muito interessante também que aí eu vou só fechar com isso é o seguinte bom eu não sei aonde que está o horizonte de eventos de Borinfeld e eu preciso por quê porque é eu vou precisar usar isso lá naquelas equações para resolver a latrodinâmica para calcular a autoenergia da partícula eu preciso saber onde é que está eu preciso saber quem é o G00 né eu preciso resolver as equações eletrodinâmicas nesse espaço curvo né se essa função F ela for fixa ela diferente de 1 mas ela tiver um valor fixo ou seja como se fosse uma regularização da carga então isso aqui é tipo Heiser-Nostro e isso é muito bom por quê? porque o próprio Linné lá com Noitei Linné em 78 talvez eu acho eles encontraram potencial para Max em Heiser-Nostro também então eu sei se você se eu puder aproximar o buraco negro de Borinfeld como se fosse um buraco negro de Heiser-Nostro deformado eu sei automaticamente a solução e é o que a gente faz e eu mostro que essa aproximação é boa também né pelos argumentos lá daquela função F eu faço um estudo da função F e tal e mostro que é bom então tudo bem é isso que a gente faz então eu tenho como se fosse um buraco negro de Borinfeld ele é aproximado como se fosse um Heiser-Nostro deformado né onde aqui dentro dessa função F eu tenho dependência no parâmetro beta então eu estou guardando toda a dependência em beta tá e aí a gente segue o mesmo procedimento eu tenho aquele teorema que me diz ah se eu sei quem é o potencial psi eu sei quem é o potencial phi que é da minha eletrodinâmica não linear então se você sabe de Maxwell eu sei calcular da eletrodinâmica não linear e a gente calcula a energia então são contas não não muito fáceis mas a gente encontra essa expressão tá fazendo o mesmo procedimento só agora é só uma questão técnica mas é a mesma ideia física tá e aí o que a gente encontra é isso esses termos aqui em vermelho que eu salientei tem correções de borínfo porque a posição RH é a posição do horizonte né então a posição do horizonte depende de beta então ele está aqui dentro depende de beta esse phi Q aqui é o potencial eletrostático do buraco negro não só da partícula agora eu tenho eu tenho agora a energia da partícula teste carregada mas eu tenho também a interação da partícula teste com potencial eletrostático do buraco negro que está aqui ou fica então carga E da partícula teste com potencial fica e aí a gente pode fazer um estudo e a gente encontra essas desigualdades aqui né então a entropia nesse caso mais geral tem duas possibilidades são dois limites né que limites são esses bom eu ainda não falei o quão grande beta é né se eu fizer beta e ir para infinito que eu estou chamando aqui de regime superficial superficial por que? se eu fizer beta e ir para infinito eu caio em máximo então isso aqui é levemente o beta muito maior do que um é levemente diferente de máximo por isso que é superficial agora se o beta for muito pequeno não aí eu estou num regime onde é muito longe de máximo né e nesses dois casos você tem correções que violam a desigualdade de Bexton tá tanto no 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 borynfedo profundo quanto no superficial então a gente mostra no caso geral que de fato a desigualdade de Bexton não são satisfeitas para eletrodinâmicas não lineares e bom então é só para concluir até porque eu acho que eu já bati aí uma hora de fala né então lá quando tem o espaço plano o Daim mesmo já tinha mostrado que Maxwell funciona a gente mostrou que eletrodinâmicas não lineares não funcionam é uma questão em aberto entender fisicamente o que que significa essa desigualdade aqui entre energia e momento angular né quando a gente vai para espaço curvos é aquelas desigualdades ou os limites pré-entropia não são satisfeitos para Borinfield em particular né tanto se você considerar um buraco negro de Schwartz é violado quanto se eu considerar Einstein-Borinfield que é o caso mais completo possível também é violado então aparentemente não tem como fugir em eletrodinâmicas não lineares desigualdade de Bexton caem não tem jeito e fica algumas questões para serem estudadas bem entre mil outros né tem várias questões mas só para aqui para fechar então a questão é bom será que a gente pode então propor uma um limite de entropia desculpa uma desigualdade que seja válida para as eletrodinâmicas não lineares ou seja vamos pegar aquela desigualdade lá geral será que eu posso generalizar ela de tal forma que eu tenha uma desigualdade que seja válida também para eletrodinâmica não lineares seria interessante né ou será que isso que a gente está mostrando força a gente a jogar fora a segunda lei generalizada termodinâmica no sentido de que ela não necessariamente deve ser válida sempre né pelo menos para eletrodinâmicas não lineares tem alguma coisa que não está encaixando ainda né então bom é isso e obrigado aí pela atenção e para quem resistiu até o final valeu obrigado Tovar o Marcos teve que sair por um compromisso na verdade um imprevisto e aí eu estou aqui fechando por ele agradeço a palestra agora a gente vai abrir para perguntas quem tiver perguntas ou professora só abrir o microfone se ninguém se manifestar eu faço a minha primeira bem enfim professor quando você estava mostrando aqueles resultados na entropia na inequação você tinha dito que tinha um termo que parecia um acoplamento entre carga e geometria carga de Boringfield é correto eu falar assim parece um acoplamento mesmo já que é certo dizer isso qual foi o acoplamento que vocês consideraram logo de no começo partindo no modelo se você comentou isso para mim ficou porque está aparecendo o acoplamento então se é inesperado aparecer o acoplamento o que vocês consideraram antes entre a carga e o baraco negro foi um acoplamento mínimo talvez você está com o acoplamento desligado eu achei que você estava fazendo um pouco a cabeça você estava falando não, não, não desculpa desculpa que eu clique eu mutei aqui para não ficar do barulho então exatamente pode pode ser então esse acoplamento aqui bom respondendo qual foi o acoplamento que a gente considerou bom nesse caso aqui a gente ainda está em você está descendo com uma partícula de Boringfield em Schwarz então a gente está seguindo todos os preceitos da realidade geral então eu tenho uma partícula que é minimamente acoplada com a gravitação então as equações de Maxwell é simplesmente trocar derivada por derivada com a variante isso aqui tem uma raiz de menos g aqui mas eu posso substituir isso por como eu escrevi aqui atrás aqui ó tá então eu estou resolvendo Boringfield nesse espaço curvo então eu fiz um acoplamento mínimo com a gravitação tá então é as equações de Boringfield então não vai ser Maxwell mas a equação de Boringfield onde a gravitação entra aqui só na derivada com a variante tá agora essa questão sim parece ter um acoplamento ali mas talvez num outro sentido que é o seguinte é tem uma coisa que é importante para o Bexton é que quando ele chega nessa desigualdade esquece esse último termo aqui por hora né esse que tem o R e R de S né todo mundo que está aparecendo aqui do lado direito são constantes da natureza Kbeta H cortado C e tudo mais né desculpa Kb né constante Boltzmann você tem a massa da partícula você tem a dimensão da partícula você tem a carga da partícula então todo mundo depende só de propriedade da partícula e é por isso que faria sentido você dizer olha então eu vou dizer que a entropia da partícula é menor ou igual a essas quantidades como está aparecendo esse termo cruzado aqui como se fosse um acoplamento entre a partícula e o buraco negro porque aqui está aparecendo esse R de S aqui tem a massa do buraco negro aqui então dizer que a entropia da partícula depende da massa do buraco negro é uma coisa meio meio estranha né é por isso até que a gente tomou cuidado aqui de trocar o R de S por R para chegar nessa equação porque aqui eu não tenho mais a massa do buraco negro aparecendo então tem um acoplamento e isso aqui a gente eu confesso a gente não entendeu fisicamente o que está acontecendo aqui pode ser algum tipo de interação a longa distância eu não sei ou não linearidade do Borinfia de alguma coisa assim e era um dos motivos também da gente olhar para o buraco negro de Borinfia para o Einstein Borinfia né porque poderia ser que isso aqui ficasse mais claro porque que está acoplando esses negócios mas lá volta a aparecer igualzinho então é uma questão aberta aparece e é isso eu ainda não sei explicar fisicamente é uma questão do próprio eletromagnetismo ponto né é eu assim eu suspeito que tem a ver com com o Borinfio mesmo por exemplo se a gente trocar de Borinfio para uma outra eletrodinâmica pode ser que a cara desse acoplamento aqui mude talvez seja interessante até procurar por eletrodinâmicas onde isso aqui não aconteça para começar a entender melhor por que acontece esse acoplamento mas mas é uma questão aberta realmente entendi é obrigado tudo bem não estou satisfeito que não está respondido mas tudo bem mais alguém tem alguma pergunta para o professor Oi boa tarde eu queria saber daquela idade que você pulou que você falou que era a respeito do combo era o resultado você pode comentar esse aqui claro então o que que acontece eu tenho que fazer uma aproximação aqui o que que eu faço eu preciso resolver essa equação então eu tenho que estudar como é que eu vou calcular esse fi perto da partícula carregada né então é perto dessa região aqui tá quando você vai se aproximando muito próximo do horizonte porque a gente quer chegar bem perto do horizonte né essa aproximação que eu faço aqui é o seguinte é expandir é expandir esse cara aqui essa essa aproximação vale dentro da região onde as não linearidades de Borinf são significativas que significa dizer eu consigo fazer uma expansão que é boa bem próximo aqui da partícula bem perto dessa região aqui tá quando eu chego muito perto do horizonte uma pergunta que surge que inclusive eu e Santiago a gente discutiu durante algum tempo é o seguinte bom e se esse tamanho aqui que é a região de Borinf vamos chamar região de Borinf é a região onde as não linearidades de Borinf são importantes e se a região de Borinf for maior do que a distância da partícula ao horizonte de eventos significa que eu vou estar com problema com a minha aproximação e aí é por isso que a gente fez bom a gente faz uma análise numérica mesmo do quanto a gente está errando no campo elétrico e a gente mostra que tem um fator aqui 10 é menos 4 10 é menos 5 então essas coisas são isso aqui é a variação com os parâmetros do problema que é a posição da partícula com o parâmetro beta então isso aqui é uma análise só de parâmetros a coisa vai bem aqui embaixo a gente mostra também que você tem esse tracejado que diverge aqui é marxo então aqui para trás você tem Borinf muito próximo de marxo como deveria a linha sólida é a solução exata de Borinf e a tracejada que vem colada aqui é a nossa aproximação então você vê que a aproximação é muito boa ela separa um pouquinho mas é muito boa e muito melhor do que você vê em regiões bem dentro de Borinf ela continua sendo muito boa e uma maneira de entender porque isso acontece é esse gráfico aqui que parece uma série de ovos aqui tipo aquelas bonecas russas o que acontece é que a região de Borinf no espaço curvo ela é deformada o que é isso aqui cada superfície dessa cada superfície dessa é essa equação aqui é o gradiente psi maior ou igual ao que beta então isso aqui dentro de cada superfície dessa eu tenho a região de Borinf e eu posso plotar isso numericamente que eu tenho a solução exata numericamente e eu vou aproximando do buraco negro quando eu vou aproximando essa região vai se achatando e vocês veem ela vai se acumulando aqui mas ela nunca toca o horizonte ela se deforma e aqui eu faço um zoom isso aqui nada mais é do que um zoom aqui próximo do horizonte que está aqui essa linha tracejada para mostrar que todas essas superfícies elas vão se acumulando mas elas nunca tocam o horizonte e isso é interessante porque o que acontece o horizonte de eventos ele funciona como uma superfície condutora superfície condutora é campo elétrico zero aqui é o campo elétrico pega por exemplo o grade psi é o campo elétrico de Max então quando eu estou perto da superfície o grade psi vai a zero então a correção de Borinf também vai a zero então qualquer eletrodinâmica que tem o limite adequado de Max quando você calcula em cima do horizonte ela dá exatamente Max que é o que esse gráfico está mostrando também você vê que todos os campos elétricos aqui eles se comportam como se fosse Max então e é por isso que essas superfícies aqui também não tocam o horizonte porque qual mais perto do horizonte você chega essa polarização do buraco negro faz com que as não linearidades de Borinf sejam canceladas entendi eu queria saber também uma outra coisa que é um pouco mais geral na verdade porque o Borinf parece que ele parece muito com o Heisen-Nordstrom então a princípio pode ser um Heisen-Nordstrom deformado então eu queria saber se o Borinf ele se sustenta tanto quanto o Max ou por exemplo em outras áreas se eu quisesse estudar sei lá teoria quântica de campo utilizando o Borinf heterodinâmica não linear se ele também se sustentaria se teria mais algum problema porque você imaginou certo não então você está pensando na eletrodinâmica não no buraco negro sim 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 porque eu estou pensando na viabilidade de substituir entre aspas a eletrodinâmica não linear por a eletrodinâmica de Maxwell na hora de estudar depois então o Borinf ele tem muita motivação teórica ele não tem tanta motivação experimental pelo seguinte quando você vai para o laboratório você tem limites inferiores para esse valor de beta como eu comentei quanto maior beta mais próximo de Max do que você está então quando você bota um limite inferior para beta muito grande que é o que os experimentos fazem você no fundo está dizendo olha se você tiver correção de Borinf vai ser para valores de beta muito alto então em geral para o laboratório para a física que a gente conhece assim você vai estar sempre Max funcionando muito bem agora tem motivações teóricas muito importantes assim por exemplo quando você considera correções de loop teoria quântica de campos você tem na verdade você não cai propriamente na eletrogema de Borinf olha Heisenberg se não me engano mas que está associada a Borinf também Borinf é um limite conhecido de teoria de cordas ela resolve as singularidades tem algumas propriedades muito interessantes teóricas também de Borinf então ela tem uma motivação teórica muito forte e experimental não muito boa os limites experimentais botam a beta muito alto tudo bem obrigado era isso mesmo mais alguma pergunta? eu tenho uma pergunta perdão pode ir pode ir Matheus valeu eu recentemente vi uma entrevista do Strominger dele ele falou um pouco do trabalho dele com aquele acho que é Vafa já Vafa sei lá eu não lembro agora e assim eu nunca estudei nada disso mas eu não sei se tem a ver mas ele citou Jacob Bekenstein né e a impressão que a gente tem que pelo menos que eu tenho é que esse trabalho dele sobre entropia dele do Hulk do Bekenstein eu não sei se tem a ver diretamente com aquele trabalho do Hawking sobre entropia e tudo mais você fez vários comentários da apresentação bem densa ele e a impressão que eu tenho de que é um resultado muito forte porque tem muita gente fazendo coisas relacionadas a isso com correspondência a SFT vários temas né diferentes só que o que você mostrou hoje foi que assim deu a impressão de que um dos resultados uma das coisas do Bekenstein que envolve aqueles trabalhos dele não é tão forte né porque se você mudar a eletrodinâmica já não vale né então eu queria eu queria saber assim mais uma curiosidade não sei se enfim queria saber se existem outros resultados sendo estudados que relacionem esse tipo de entropia de buraco negro que não sejam que não sigam esses resultados que já viraram tradicionais do Hawking e do Bekenstein né então pois é então deixa eu ver se eu se eu entendi a pergunta de fato tem então o Bekenstein ele é associado o pessoal cita muito o Bekenstein sobretudo por associar a área do buraco negro a entropia do buraco negro e a radiação Hawking desculpa deixa eu reformular o que é muito sólido é fazer essa comparação aqui de termodinâmica da termodinâmica com a mecânica de buraco negro que a gente às vezes chama de termodinâmica de buraco negro né que é esse você associar essa equação aqui que eu botei aqui a primeira lei da termodinâmica a área do buraco negro nunca diminuir isso é muito forte e na verdade esse meu resultado aqui não questiona nada disso tá o que o meu resultado questiona é a segunda lei generalizada ou melhor o que ele questiona é essa desigualdade de Beckstein aqui tá talvez eu tenha que levar a coisa ainda para um passo mais radical que é considerar a teoria quântica de campos agora para estudar essa desigualdade o Bohr-Infield em tria quântica de campos o problema é que isso é muito complicado porque a teoria não linear então você você não consegue resolver as coisas por função de green você não consegue fazer expansões é muito complicado eu não sei ainda exatamente como atacar esse problema né mas é mas esses resultados de termodinâmica de buraco negro são muito fortes mesmo e eles são sólidos bem sólidos né não é isso que eu tô analisando eu tô analisando no fundo é só essa desigualdade aqui tem pessoas tem alguns trabalhos que olham para isso sim é mas menos para ser sincero menos o pessoal quando o pessoal fala muito de termodinâmica de buraco negro eles estão pensando nessa analogia aqui associar a gravidade superficial com a temperatura essa primeira primeira lei aqui da termodinâmica essa segunda lei da termodinâmica aqui sendo a área do buraco negro sendo a entropia isso tudo vale e o pessoal estuda muito termodinâmica de buraco negro baseada nessas coisas e isso tudo é válido ainda tá tudo valendo aqui independente do meu resultado né e um outro último comentário também que eu acho que tem a ver com essa questão se você considerar teorias alternativas de gravitação por exemplo uma FDR né se eu não tiver em realidade geral mas tiver uma FDR pessoal que trabalha com a FDR já propôs generalizar a entropia pra não ser o buraco negro em FDR a entropia do buraco negro de FDR não ser simplesmente a área a menos e mais constante né mas apareceria uma função lá é a derivada dessa F na verdade né se eu não me engano então seria já uma generalização da proposta do Bexton eu teria que dar uma olhadinha com calma em que pé tá isso mas tem esse pessoal que faz isso que estuda sobretudo em FDR generalizações dessa termodinâmica de buraco negro mas mas isso isso continua assim e é muito sólido eu respondi Matheus respondeu sim obrigado valeu opa posso fazer mais uma pergunta Rui ainda tem tempo claro claro tá é bom talvez seja uma pergunta meio estúpida porque eu não sou da área mas assim quando você colocou aquele gráfico né que você comparou e até mencionou que funcionava como se tivesse uma coisa que em teoria de campos é bom padrão né que é como se fosse uma polarização não seria do vácuo seria do buraco negro né eu fiquei me perguntando mais uma vez pode ser uma pergunta boba mas é possível estudar é interessante estudar é o caso em que a tua partícula teste por exemplo sei lá pequenas perturbações em torno dessa posição que você coloca ela ou sei lá algo como uma oscilaçãozinha e ver que isso causa no buraco negro e vice-versa é você diz peraí eu não sei se eu entendi a partícula era essa figura aqui né você falou isso perfeito então aí aí você está pensando em sacudir ela um pouquinho e ver o que acontece com a polarização é ou por exemplo se o buraco negro vai emitir algum tipo de radiação assim mais uma vez eu não entendo nada disso mas é porque a visão de polarização me remete muito a isso né pequenas oscilaçõezinhas né aí no caso não tem o vácuo da TQC pelo menos pelo que eu entendi mas tem coisinhas sendo criadas desaniquiladas isso de alguma maneira afeta algo sei lá em média né e aí eu fiquei me perguntando se teria como ser até interessante né não sei é uma coisa que me veio à cabeça sim é não me parece muito interessante é eu nunca li nada a respeito disso é não sei se eu vou conseguir contribuir para a discussão é porque eu nunca li nada a respeito mas me parece interessante quando fala de eletrodinâmica não linear tem esse problema de a coisa ser eu não consegui definir as funções de green e tudo mais e mas se você tiver uma partícula de Maxwell e perturbar ela próximo de um buraco negro teria esses efeitos que você está falando também porque no fundo a polarização acontece né é é por isso que assim se tiver alguma coisa interessante é capaz de alguém já ter feito eu eu não conheço a literatura mas me parece uma boa questão eu não sei vou até dar uma pesquisada porque parece interessante sim parece uma boa questão é claro que assim é o que que eu tenho assim o que que eu gostaria de fazer né não sei se eu vou conseguir mas é desenvolver a radiação Hawking para um buraco negro com um borynfield né eu pensei exatamente nisso por isso que eu fiz essa pergunta é é mas dada a não linearidade eu não sei se eu vou conseguir fazer isso mas agora essa sua questão ela é muito interessante pelo seguinte é que é toda uma outra coisa que eu não falei aqui quando a gente tem uma partícula muito próxima do horizonte de eventos né ela parada você consegue segurar ela parada próximo do horizonte de eventos né você pode mostrar que essas partículas paradas muito próximo do horizonte de eventos você tem que fazer uma força para manter ela parada lá senão ela cairia no buraco negro claro né e aí essa força que você está fazendo no fundo é uma aceleração constante para segurar ela existe no espaço plano na velocidade restrita existem observadores chamados observadores de Hingler são observadores que são constantemente acelerados estão na aceleração constante e você pode mostrar que partículas paradas próximo do horizonte de eventos são equivalentes a esses observadores de Hingler né então uma coisa que eu pensei em fazer que aí talvez a sua pergunta inclusive seja muito boa é olhar a eletrodinâmica de Boarínfedo para esses observadores de Hingler isso eu já tinha pensado inclusive para ser sincero a primeira pessoa que me levantou essa ideia foi o Santiago o Santiago que propôs pô isso é interessante não sei o que e tudo mais uma coisa que a gente ficou de discutir é então assim pode ser que aqui a gente talvez não consiga fazer nada como isso que você está propondo mas talvez lá em Hingler consiga porque inclusive tem efeito um RU que é interessante que estaria associado a essas coisas e eu acho que é uma pergunta interessante não sei eu teria que pensar melhor para responder alguma coisa decente mas eu acho interessante tá bom obrigado mais alguma uma última pergunta professor senão finalizamos por aqui tá bom para de compartilhar já que ninguém perguntou então queria agradecer de novo ao professor Felipe por aceitar o convite agradecer a presença não tem de que e a gente se vê então semana que vem com o pessoal aqui da UER com mais um seminário e isso aí pessoal boa tarde a todos boa tarde até logo pessoal obrigado pelas perguntas tchau